Não colega, isto não parece ser um quadro viral. Isto pelo aspecto do Rei X, eu diria que é um fungo. Não, eu operaria o antibiótico. Sim, pode parar com segurança. Nada colega, agora é essa. Disponha sempre. Obrigado eu. Tchau, beijinhos. Ah, olá. Meu nome é Hugo Félix e eu sou interno de infecciologia em Santa Maria. E porquê que eu escolhi Santa Maria? Porque Santa Maria é um hospital central, terciário, dos maiores do país, onde encontra-se a maior variedade de patologias dentro da área da infecciologia. Em Santa Maria tens consulta, hospital dia, internamento com quartos de isolamento, um piso dedicado apenas a quartos de pressão negativa para doentes com doenças fetocontagiosas respiratórias mais graves, como a tuberculose, e dás apoio 24 horas a um hospital, a uma área de Lisboa e, não só, a outros hospitais como Évora, Abrantes, Faro, doentes vindos do Brasil, Ásia, África, com as doenças mais variadas que posso imaginar e também das mais desafiantes. Em Santa Maria contas também com o apoio da PPCIRA para o controlo de infecção hospitalar, que cada vez se torna mais importante com as bactérias multiresistentes emergentes, e vais, nas tuas urgências, dar apoio a todo o hospital, aos outros internamentos, aos hospitais de dia e até mesmo à urgência. Os casos em poucos meses que encontrei, leishmania de tuberculoses graves, doença de chagas, histoplasmoses disseminadas, meningites, encebalites, víricas e mais, tudo mais que possas imaginar. Em Santa Maria vais ter os casos mais interessantes e desafiantes que possas imaginar. Espero por ti cá e também por ti, espero a uma equipa como eu nunca encontrei. Já passei por vários serviços neste hospital e outros e nunca tive numa equipa de especialistas e internos tão unida e com tão bom ambiente como aqui em Santa Maria. Os especialistas estão lá sempre prontos para te ajudar, para te ensinar e interessados das melhores momentos deste hospital e também que eu já conheci. Vem para a infecção Santa Maria e vais ver que não te vais arrepender. Veja lá. Isto é para a minha coleção. O que é isso?